O incêndio foi na avenida Santo Fragonese, esquina com Rua Brasília, perto do rio Lonqueador, na manhã do sábado. De acordo com o proprietário, o carro apresentou problemas mecânicos e ele saiu buscar ajuda. Ao retornar, o encontrou em chamas. Os bombeiros foram acionados e fizeram o combate, mas ele ficou destruído. As causas oficiais ainda serão apuradas. Ninguém ficou ferido.